Música Carne de burro não é transparente Ah, você fica aí tapando o sol com a peneira aí, rapaz Não é verdade, também porque não vai ter que rebolar, meu amigo Vai ter que rebolar Ou aquele grande ditado também, passarinho que come pedra Vira galinha Vira galinha, come feliz e canta contente, é ótimo Mas você mandou muito bem, realmente Agora temos ditados, alguns vícios de linguagem, também na língua portuguesa Já que a menina mandou aquele e-mail bizarro aqui no início Alguns vícios, pessoas que falam a nível de Porque a nível de 15 minutos, nós somos apresentadores A nível de música, o quiabo é roqueiro Ou a bola passou por de, sobre o gol Eu odeio isso, eu odeio isso Outro dia eu tava no aeroporto e a mulher falou o seguinte Atenção senhor fulano de tal Queira comparecer ao portão 8 Queira comparecer? Quer dizer que o cara tá lá, ele não tem que ir, ele tem que só querer Marcelo Adnet, queira comparecer ao portão 8 Tá lá querendo né, desejando Mas não vai Tô querendo, olha o que eu querendo aqui Tô querendo, mas foi, o que está aqui, o que está aqui Não, acabou Só querer, por que não dizer compareça ao portão 8 Não, queira, eu não aguento isso Agora toca uma música qualquer aí Vamos fazer uma música com expressões populares que sobraram aqui Oiê, acorda aqui Então vai lá A música é essa Tem caroço no Angu, que o meu amigo vai tomar juízo Tem caroço no Angu, essa quina ainda não foi Melhor não pôr o carro na frente dos bois, senão os bois Andam pra trás e acabam batando ré A conversa não chegou, chiqueiro Então, quiabo, volta pro banheiro Está chovendo canivete, cuidado pra se não se machucar Enquanto paga um croquete pra um amigo seu É a música das pressões dos ditados populares Ele está com cara de dois de paus É um cara que é muito normal, não tem graça, não tem nenhum diferencial Cara de dois de paus E como diria Silvio Luiz Pelas palavras do profeta E aí E aí Tchau.